Eu vou fazer uma apresentação aqui que eu vou fazer pela primeira vez, na verdade, sobre o tema, então vocês me perdoem qualquer tropeço, e eu gostaria inicialmente de agradecer sempre a abertura que o Marcos e o grupo todo dá para a gente participar, é sempre muito legal participar, como alguém que vem falar, como alguém que vem ouvir, então é sempre um prazer estar aqui nesse local, nessa casa, que no final a gente considera também nossa casa. Então, essa apresentação, ela na verdade é fruto de um artigo que está em vias de publicação na Revista Brasileira de Ciência do Solo, que era para sair esse ano, mas no final das contas acabou saindo no próximo volume, que já vai ser o primeiro volume de 2022, e que tem o mesmo nome, Solos Urbanos no Brasil, uma revisão, na verdade é quase o mesmo nome, só tem em inglês e tem Urban Soils in Brazil, a review, uma revisão, que na verdade eu escrevi juntamente com o Ícaro de Almeida, que foi meu orientando de mestrado, e terminou o trabalho dele em Solos Urbanos em 2019. O trabalho dele foi um estudo de caso, mas desde a entrada dele na pós-graduação, que eu acho que foi em 2017, a gente teve a ideia de elaborar uma revisão para entender qual seria o estado da arte do estudo desses solos no país, e só agora que ela saiu, mas enfim, antes tarde do que nunca. Então, se vocês tiverem interesse em um assunto, ou em aprofundar o que eu vou falar aqui, porque obviamente eu selecionei algumas coisas, esse artigo vai estar fresquinho aí no início de 2022, na Revista Brasileira de Ciência do Solo. Então, Sheila, o artigo já foi aceito, né? Já, já está na fase das provas. Beleza. Então, por isso também que eu deixei essa apresentação por fim, porque eu queria saber se ele ia ser aceito, né? Se ele ia... E no final das contas, eu achei que ele já iria estar publicado a essa altura, mas está quase, né? Então, tudo bem. Então, eu vou fazer uma breve introdução aqui. Então, se a gente pensar no processo de urbanização, né? Existem alguns dados coletados pelas Nações Unidas e pelo IBGE, né? Que mostram o seguinte, que 55% da população mundial atualmente vive em cidades. Então, isso é um... Na verdade, atualmente não. Isso é um dado de 2019, né? Mas que existe uma projeção aí de 68% da população mundial viver em cidades em 2050. Então, esse número vai aumentar significativamente, né? Já quanto à população brasileira, esse dado do IBGE, que na verdade é do Censo de 2010, que foi publicado em 2012, né? Diz que 84% da população brasileira vive em cidades, com projeção de aumento para 92% em 2050. Então, o Brasil está bem acima da média aí da população mundial em termos de população urbana, né? E, assim, o fato de termos um aumento populacional nas áreas urbanas, né? Aumenta também o impacto das ações antrópicas sobre o ambiente urbano, principalmente sobre os solos ali presentes, né? Então, obviamente, quanto maior a área ocupada por cidade, maior a área vai ser impactada, né? Maior quantidade de solos, vamos dizer assim, ou área de solos, né? Vai ser fortemente impactada por todas as ações antrópicas que estão ali presentes, né? Que ocorrem ali nas cidades, que são altamente intensas, né? Obviamente que as ações antrópicas, elas não são, não ocorrem apenas nas cidades, né? Não sabemos disso, nós sabemos que as ações antrópicas ocorrem também nas áreas rurais, né? Mas o conjunto todo dessas ações, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais, é tão intenso e tão forte, né? Que, inclusive, todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Que uma nova época, né? Na escala do tempo geológica, tem sido proposta, que é o antropoceno, né? Inclusive, já tem dois artigos na Nature que discorrem sobre o assunto, um de 2000 e outro de 2002, nem é algo muito recente, né? Já faz aí praticamente 20 anos, né? Que isso foi assunto de artigo da Nature, né? E, apesar de ainda não ser um total consenso entre os pesquisadores, eu acredito que o antropoceno vai ser, sim, incorporado na escala do tempo geológico, né? Mas qual seria o início do antropoceno, né? O início do antropoceno, existem várias discordâncias. Eu acho que, inclusive, isso é que faz com que... Esse é um dos motivos que fazem, assim, que não se chegue num consenso ainda sobre a introdução do antropoceno na escala do tempo geológico, né? Porque alguns autores advogam, por exemplo, vamos iniciar o antropoceno com o advento da Revolução Industrial, ou seja, no século XVIII, né? Pós-1760. Por quê? Ah, porque houve um aumento do uso dos combustíveis fósseis, né? E também um aumento de emissão de material particulado, e, portanto, deposição desse material particulado, né? Outros autores pensam... Ah, eu acho que não. Acho que, na verdade, desde que o homem... Desde o início da agricultura, que foi cerca de 10 mil anos atrás, o homem... A magnitude das alterações já é relativamente grande, então vamos considerar o início do antropoceno, né? Em 10 mil anos atrás. E outros autores advogam que o antropoceno, na verdade, comece pós-1950, que é pós-Segunda Guerra, né? E, na verdade, essa data é mais consenso entre os pesquisadores, né? Essa fase é chamada de grande aceleração, né? E por que ela é mais consenso? Porque foi após a Segunda Guerra que houve, realmente, um aumento significativo do CO2 atmosférico no globo todo, ou seja, onde você for medir, né? A chance de você encontrar um aumento, uma quantidade alta de CO2 atmosférico é grande, né? E também, no globo todo, um acúmulo persistente de materiais antrópicos, principalmente plásticos e poluentes, né? Então, por conta desses motivos, eu acredito que, se o antropoceno realmente for considerado, ele vai ser a partir aí da Segunda Guerra, no período da Grande Aceleração, que é o pós-1950, que tem sido mais consenso. Bom, mas, diante dessa grande magnitude das ações antrópicas, que marca, na verdade, aí, o antropoceno, principalmente nas cidades, né? O que acontece? Os tais serviços ecossistêmicos, principalmente dos solos, né? Eles não têm sido bem aproveitados, principalmente nas cidades. Eles não têm sido bem aproveitados em zonas rurais também, para falar a verdade. Mas, em zonas urbanas, eles são ainda menos aproveitados, menos conhecidos, menos manejados, vamos dizer assim, né? Então, quais são esses serviços ecossistêmicos que os solos podem fornecer para as áreas urbanas, ou para as cidades, né? Tentando amenizar aí os efeitos ou as ações antrópicas que são típicas do antropoceno. Então, existem alguns serviços, alguns tipos de serviços ecossistêmicos ou, por exemplo, serviços de provisão, serviços de regulação e serviços de informação e cultura. Então, na verdade, nas cidades, direcionando um pouco mais para as cidades, os serviços de provisão, principalmente a provisão de quê? De suporte físico para a infraestrutura urbana, é o único que é realmente aproveitado, vamos dizer assim, é o único que é realmente conhecido, que é aplicado, enfim, a partir de estudos geotécnicos, se conhece o solo, suas funções, se constrói em cima, né? E o solo, portanto, prover suporte físico para a nossa infraestrutura. O restante, por exemplo, provisão de alimento, madeira e fibra, provisão de matéria-prima, como argila para cerâmica, tufa para combustível, isso não ocorre, né? Assim como serviços de regulação, solos urbanos, eles poderiam, por exemplo, regular inundações através de retenção ou um aumento ali da sua capacidade de infiltração, né? E aí, regular a vazão dos rios, né? Uma vez que os fluxos subsuperficiais são mais lentos do que os fluxos superficiais. Eles poderiam contribuir, por exemplo, com a melhora da qualidade da água, uma vez que se a água das chuvas infiltra nas cidades, né? As partículas de argila ali que são carregadas, geralmente negativamente, podem absorver ou sorver aqueles contaminantes, impedindo que esses contaminantes cheguem até o lençol freágico, por exemplo, né? Enfim, eles podem realizar um serviço de informação e cultura, por exemplo, que é possibilitar áreas de recriação, espiritualidade, estética, né? Como parques, por exemplo, o aumento dos parques urbanos, né? Já que o solo dá suporte à vegetação, né? Então, nada disso é muito valorizado dentro do espaço urbano. Todos esses impactos de alta magnitude que nós assistimos, principalmente durante o Antropoceno, são ainda, ficam ainda piores, né? Uma vez que nós não conseguimos manejar propriamente esses solos dentro das cidades. Então, por que que será que isso acontece, né? Que os serviços ecossistêmicos do solo são tão subaproveitados de uma maneira geral, eu repito, mas nas cidades ainda mais, né? Porque, historicamente, óbvio que os cientistas do solo, eles se interessam mais pelos solos que são agriculturáveis, os solos rurais, né? por motivos óbvios, né? Para produção de alimentos em larga escala, principalmente, média, larga escala, né? Então, óbvio que maiores conhecimentos vão ser produzidos nesses solos agriculturáveis. Então, os solos da cidade ficam para escanteios, né? Também, se você pensar de uma maneira um pouco mais específica, se a gente analisar os mapeamentos que são produzidos aqui no Brasil e no mundo, seja qual for a escala do mapa, sempre quando a gente tem uma área urbana, por exemplo, essa área urbana em laranja aqui, ó, é Maceió, né? Ou essa área aqui, ó, nesse mapa, essa carta pedológica de Piracicaba, é Piracicaba, tá? Sempre a área urbana é mapeada como uma chura ou com uma cor que indica a cidade, ou seja, os solos, por mais que a escala permita o mapeamento desses solos, eles não são mapeados nessas cartas ou nesses mapas, eles são simplesmente ignorados. Todo o restante dos arredores aqui são mapeados e a cidade fica completamente sem informação, então, isso é regra, pode pegar qualquer mapa, qualquer carta brasileira, e a grande maioria do mundo vai ser assim, né? Então, ou seja, não se tem conhecimento suficiente sobre as características morfológicas, físicas, químicas, mineralógicas, micromorfológicas desses solos urbanos, né? E aí, se você não conhece esses solos urbanos, como que você vai saber quais são as suas funções nas cidades, né? E quais são os seus serviços ecossistêmicos e efetuar um manejo sobre esse solo? Não se faz, né? Nem se conhece, o que não se conhece não se maneja, né? Ou se maneja muito mal. Bom, então, isso tem motivado muitas pessoas a estudarem os solos urbanos, né? E também me motivou a fazer, juntamente com o Ícaro, esse paper, né? Bom, então, eu só vou falar rapidamente a respeito de algumas definições e características dos solos urbanos, tá? Na verdade, os solos afetados ou alterados pelo homem por ações antrópicas recebem vários nomes. Antrossolo, antropossolo, solo antrópico, solo antropogênico, tem vários nomes que a gente pode ver na literatura, né? Todos esses são termos genéricos que incluem solos urbanos, não necessariamente são sinônimos de solos urbanos para todos os autores, né? Eles vão incluir tanto solos que passam, são alterados principalmente por atividades agrícolas, agropecuárias, né? De agricultura e pecuária, que vem ocorrendo desde aí de 10 mil anos antes do presente, quando o homem deixou de ser caçador, coletor e passou a se estabelecer e praticar agricultura, né? E aí, quais são as principais atividades humanas ou ações antrópicas que alteram esses solos? No caso, as atividades agropecuárias. Irrigação, terraciamento, que a gente vê em civilizações antigas, né? Terraciamento nos incas, né? Irrigação muito utilizada pelos egípcios, por exemplo, né? Enxercamentos, por exemplo, para poder plantar arroz, por exemplo, aragem, uso de fertilizantes, calagem, né? Todas essas ações antrópicas aqui alteram os solos e muitas vezes essas ações são, sim, suficientes para chamar esses solos ou de antropossolo ou de antrossolo, etc. E tem as atividades urbanas que são bem diferentes e suburbanas, né? Que ocorrem principalmente após a Revolução Industrial. Que atividades são essas? São principalmente cortes do terreno, aterros, nivelamentos, misturas de terra, pavimentação, disposição de resíduos sólidos, muitas vezes lixo, né? Irrigação mesmo de quem... Opa, aqui eu acho que eu misturei as coisas, me desculpa. Aqui está errado. E disposição de resíduos principalmente, né? Então, são atividades completamente diferentes, diferentes, né? E que, portanto, caracterizam aí uma série de alterações que são típicas de cidades, tá? Bom, aqui está pequenininho, né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas aqui é uma tabela que, na verdade, foi um apanhado de definições de solo urbano que eu consegui encontrar, eu e o Ícaro, né? Conseguimos encontrar, que mostra, na verdade, que não existe muito bem um consenso sobre o que é solo urbano. O que eu posso dizer é que todas essas definições aqui tratam o solo urbano como um solo altamente modificado por ação antrópica, pelo processo de urbanização, tá? Todas, todas. Então, qualquer, se vocês estão em uma cidade aí, vocês estão sobre um solo urbano, porque, provavelmente, o processo de urbanização provocou alterações drásticas nesse solo. Entretanto, algumas dessas definições, que são as definições que estão em vermelhinho aqui, incluem os solos urbanos como aqueles não apenas com alta modificação pelos processos da... por aquelas atividades que eu comentei anteriormente, né, no slide anterior, como também zonas dentro da cidade com baixa modificação ou pequena magnitude de alteração de alteração por ações antrópicas, como, por exemplo, áreas verdes, parques, florestas urbanas, subúrbios de cidades pequenas, por exemplo, algumas praças, alguns quintais, né? Então, algumas dessas definições incluem, na verdade, como solo urbano, todo aquele solo que está dentro da cidade, da área urbana, hiperurbana, seja ela mais ou menos alterada. Tem autores, inclusive, que advogam que todo solo que está dentro do perímetro urbano vai ter algum grau de alteração, mesmo que seja deposição atmosférica de algum contaminante, ele não vai estar livre de alguma alteração. por isso, eles advogam que esses solos também devem ser chamados solos urbanos. Tem um terceiro conjunto de definições aqui, que consideram de uma maneira mais ampla os solos urbanos. Consideram os solos urbanos, na verdade, meio como sinônimo do suítima, que é um conceito que está muito em moda agora, está muito em voga, que são solos de áreas urbanas, industriais, de tráfego de minas e de áreas militares. suítimas. É uma sigla que inclui todos esses solos em inglês. Por que eles colocam tudo no mesmo bolo? Porque eles falam que, na verdade, as alterações urbanas são muito parecidas às alterações das áreas industriais, alterações de áreas de estrada e de áreas militares, etc. Até que de áreas militares é um pouco menos. Mas eles falam que o conjunto de alterações é muito parecido, então dá para englobar tudo nessa terminologia ampla, que é o suítimas. Então, vejam que não há um consenso sobre o que é solos urbanos. Então, isso foi uma das nossas conclusões. mas há mais ou menos um consenso de características que podem estar presentes nos solos urbanos. Que características são essas? Primeiro, características morfológicas. Como que a gente sabe que um solo urbano é um solo urbano morfologicamente? Primeiro, é muito comum você ter a introdução ou a adição de horizontes ou camadas. é muito comum então há um transporte mesmo de material de zonas provavelmente próximas para aquele local num aterramento. É muito comum que esses solos tenham limites planos como esses que vocês não sei se dá para ver bem aqui limites abruptos e planos justamente por essa inserção de aterros. É muito comum que esses horizontes ou camadas tenham uma modificação ou destruição da sua estrutura ou seja, sejam horizontes ou camadas sem estrutura ou com estrutura laminar devido à compactação. é extremamente comum que estes solos apresentem algum tipo do que a gente chama de artefato antrópico que é o que? Pedaço de concreto asfalto tijolo pedaço de cerâmica pedaço de ajelejo plástico borracha arame pedaço de madeira isopor tudo o que vocês puderem imaginar pode ter dentro do arquivo desses solos. Inclusive quando a gente estava fazendo o levantamento lá dos solos do Vila Lobos com o trabalho da Jéssica a gente achou uma ampola juro pra vocês uma ampola com remédio dentro ainda coisa assim muito louca enfim então a gente os mais comuns são esses mas coisas bizarras também a gente acha tá pano pedaço de tecido também né por quê? porque muitas vezes vem junto com essa introdução com essa adição né dos materiais terrosos ali para o aterramento ou muitas vezes também vem da deposição do lixo ali naqueles locais tá se é um terreno baldio por exemplo é muito comum deposição de lixo ali pela comunidade dos arredores né o que que também é comum de apresentar esses solos tendem a ter um aumento das frações grossas principalmente de areia tá por quê? porque junto também vem material de construção e aí o material de construção vai se decompondo e aquela areia que é utilizada para fazer cimento por exemplo vai ficando ali né então é bastante comum você observar um aumento da areia da fração areia nesses solos tá e as características físicas né primeiro muitas vezes você encontra aumento da densidade do solo claro você vai ter áreas compactadas e muitas vezes isso é proposital porque na hora que você faz um aterramento para você estabelecer uma infraestrutura em cima seja uma casa ou qualquer outra coisa você tem que compactar para dar estabilidade geotécnica isso tá na norma da BNT então aqueles solos muitas vezes tendem a ser compactados tendem a ter uma alta densidade com isso o que que acontece tem uma série de consequências aí você tem uma baixa porosidade total porque você compactou né e aí uma baixa capacidade de infiltração e condutividade hidráulica dentro daqueles solos e também já não tem estrutura né então isso também é potencializado e portanto como a água tem dificuldade de entrar e de permeabilidade há uma diminuidade da umidade ali daqueles solos né também a falta de porosidade reduz as trocas gasosas a aeração né e muda geralmente a composição da atmosfera daquele solo o que prejudica muitas vezes uma possibilidade de plantio ali por exemplo né e além disso é comum também você verificar um aumento da temperatura desses solos principalmente nas cidades médias e grandes por causa dos efeitos das ilhas de calor né como nas cidades as temperaturas do ar tendem a ser maiores o solo também tende a ter temperatura maior tá então esses são os efeitos mais físicos e as características químicas que normalmente se encontram eu estou falando tudo isso nem todos os solos vão apresentar todas essas características tá mas são características que comumente se apresentam nesses solos tá então de característica química é é muito comum obviamente introdução de contaminantes orgânicos e inorgânicos como metais tóxicos né chumbo zinco cobre né hidrocarbonetos que no caso pode vir muitas vezes de derramamentos de óleo em pôs de gasolina que isso é muito mais comum do que a gente imagina poço de gasolina né muitas vezes o tanque da gasolina do combustível corrói né e eles não tem uma manutenção apropriada vaza tudo né pra pra área dos arredores e todo e vários solos são contaminados no entorno de poços de gasolina né com hidrocarbonetos né inclusive uma coisa que me preocupa né são que me alegra por um lado mas me preocupa por outro é a questão do estabelecimento das hortas urbanas que é algo muito interessante né de se fazer em São Paulo que já existe um movimento forte de estabelecimento de hortas urbanas mas que na maioria das vezes é feita né sem uma análise própria dos contaminantes presentes ali né então muitas vezes se planta ali você não sabe se aquele solo onde você está plantando uma horta está contaminado ou não né então isso é algo que eu sou super a favor de se fazer hortas urbanas eu acho que é um movimento mundial inclusive quando eu estive em Nova York eu vi quando eu cheguei na cidade no aeroporto peguei o metrô eu vi uma propaganda né tipo venha participar do estabelecimento de hortas urbanas no próximo sábado no bairro então lá eles têm algo super super estabelecido que é essa coisa das hortas urbanas né que a cidade já está toda organizada para isso mas imagino que também tem um super apoio da prefeitura e que esse tipo de análise seja feita minimamente né o que aqui não é né e eu inclusive tenho bastante receio de comer fruta mesmo dessas árvores frutíferas da cidade porque sinceramente há uma bioacumulação ali né e a gente nunca sabe se aquelas frutas estão com presença de metais ou outros contaminantes ali acumulados né então eu eu sinceramente evito né apesar de que é uma dó né eu quando criança come muito mas hoje eu já fico meio receosa assim né além disso tem é comum acontecer também concentrações excessivas de certos elementos que em quantidades normais vamos dizer assim entre aspas né quantidades que não são excessivas eles são são elementos nutrientes para as plantas né ou elementos que são bons para as plantas como por exemplo nitrogênio fósforo carbono né mas e outros né como compostos de enxofre sódio que não são muito comuns também podem se acumular e fazer e aí na verdade contaminar essa área né outro outro efeito de químico que é muito comum é mudança de pH então por exemplo muitas vezes se espera um pH mais elevado no solo urbano por quê? porque pode ter um monte de artefato antrópico rico em carbonato que tem mais ou menos pH 7 7,5 né por exemplo cimento concreto algumas borrachas né então a presença desses artefatos tende a aumentar o pH daqueles solos então é bastante comum você ter solos neutros ou alcalinos diferentemente dos nossos solos agriculturáveis tropicais do entorno que são ácidos né também você pode ter pH mais baixo mas ainda uma situação mais específica né com a presença de mineração assim sulfatos né que aí acidifica aquele solo né e também é bastante comum você ter produção e liberação de gases em alguns tipos de solos urbanos como por exemplo CO2 e metano principalmente em solos que são provenientes de áreas que são lixões ou áreas de aterros que usam lixo né então esses gases podem ser liberados ali nessas áreas nessas áreas e por fim as características biológicas né então primeiro as características biológicas vêm das outras características né então se você tem uma característica física que é a compactação e essa característica vai dificultar a penetração das raízes como a gente vê aqui né desse lado aqui desse desenho que eu achei tão bonitinho inclusive né você tem uma uma um um prejuízo no desenvolvimento pleno desta planta de uma árvore por exemplo urbana né além disso a compactação do solo a sua contaminação mudanças de pH e de temperatura do solo tudo isso acontece dentro de um solo urbano pode diminuir a abundância das espécies ali presentes como por exemplo formigas carrapatos carrapatos tudo bem né eu prefiro besouro etc né além disso se registrou já que nos solos urbanos comparados aos solos rurais existe uma menor biomassa microbiana e essa a composição dos micro-organismos também tende a ser diferente nas áreas urbanas se comparada aos solos florestais e rurais tá a matéria orgânica tende a ter uma alta variabilidade espacial então você pode ter muita matéria orgânica num lugar logo do lado você pode ter pouca tá nos perfis também você pode ter uma alta variabilidade nem sempre essa matéria orgânica vai estar no horizonte superficial como a gente vê no nos solos agriculturáveis ou solos florestais no horizonte A ela pode estar lá embaixo onde teve uma camada de maior acúmulo de resíduos orgânicos e aqueles resíduos sofreram decomposição e aí formou ali uma camada mais enriquecida em matéria orgânica além disso óbvio que se você tem áreas verdes você também vai ter um mosaico com maior presença de matéria orgânica porque vai ter uma adição maior de materiais orgânicos folhas galhos etc que vão estar disponíveis para decomposição e formação de humus ou seja a matéria orgânica tem uma alta variabilidade pode acontecer de tudo bom agora até esse momento eu falei principalmente do que eu falei de algumas de uma introdução de maneira geral eu falei de algumas características gerais dos solos urbanos que estão na biografia internacional então agora eu vou começar a falar um pouco de algumas características que eu encontrei na biografia brasileira então por exemplo a questão relacionada ao termo depósitos tecnogênicos e solos urbanos então o que acontece curiosamente e eu tenho a impressão que isso acontece quase que exclusivamente na literatura brasileira na literatura geológica o povo da geologia o que acontece os materiais das cidades são tratados principalmente ou comumente como depósitos tecnogênicos então eles chamam de depósitos tecnogênicos seja qual for a origem daquele material mesmo que tenha sido um solo urbano proveniente de um corte parece que de uma maneira geral a denominação mais utilizada é depósito tecnogênico que não é um termo unicamente utilizado para materiais urbanos na verdade são como qualquer depósito unidade estratigráfica correlativa a processos induzidos por ações humanas então você pode ter uma vossoroca ter um depósito lá de usante dessa vossoroca que também pode ser chamado de depósito tecnogênico ou uma zona transportada um material transportado um material terroso transportado da periferia da zona mais suburbana para a área urbana para fins de aterramento que também é chamado de depósito tecnogênico tá o que seria por que tecnogênico né porque tecnogênico vem de tecnógeno que foi um termo dado por este autor aqui ter stepanian já faz tempo né que na verdade nada mais é do que uma unidade geológica do tempo como a gente vê aqui ó que é equivalente a quem ao antropoceno que eu falei lá no começo né só que aqui no caso ó esse autor propõe que o tecnógeno comece no 10 mil antes do presente né com o advento da agricultura tá então por isso ter postos tecnogênicos né só que acontece quando a gente vai ler a respeito de solos urbanos ou materiais urbanos pensando num termo mais geral assim a gente começa a perceber que na nossa literatura tem uma confusão generalizada entre o termo solos e depósitos tecnogênicos muitas vezes no mesmo texto eles são usados como sinônimos em vários contextos né ou muitas vezes os solos são tratados como depósitos né então não se pense em processo pedogenético né pra vocês terem uma ideia esses trabalhos que tratam que usam o termo depósitos tecnogênicos são principalmente trabalhos da geologia principalmente não apenas tem gente da geografia que também usa tá mas esses trabalhos eles costumam classificar os depósitos tecnogênicos de acordo com esse livro aqui olha a confusão Fennin e Fennin olha como chama esse livro Sorio Morphology Genesis and Classification é um livro totalmente do escopo da ciência do solo e eles classificam os depósitos tecnogênicos de acordo com a proposição desse livro eles classificam lá em material úrbico material que seria com presença de artefatos antrópicos modernos espólico que seriam com materiais terrosos movidos por ações antrópicas materiais gárpicos ou seja lixo com visílios orgânicos e dredged material que são materiais dragados de corpos d'água por exemplo Villa Lobo parte formado por dredged material material dragado do fundo do rio Pinheiros só que se você checar nesse livro aqui que tem total escopo da ciência do solo os autores eles não usam a palavra depósito tecnogênico eles usam a palavra solo solos altamente influenciados pelo homem solos ou materiais altamente influenciados pelo homem então enfim existe uma confusão generalizada na literatura brasileira entre o termo solos urbanos e depósitos tecnogênicos até tem um texto do Pelódia que é o pesquisador que mais trabalha com depósitos tecnogênicos no Brasil bastante famoso por isso que tenta esclarecer essa confusão mas ainda eu acho que não teve muito sucesso não então nessa eu achei interessante fazer essa distinção porque na verdade é muito importante a gente diferenciar porque depósito é depósito são exatamente unidades estratigráficas correlativas a processos entre as explorações humanas enquanto que solos são aqueles alterados pelos processos pedogenéticos então a revisão que eu fiz todas as publicações que eu consultei elas são publicações que utilizam o conceito de solo urbano sobre o ponto de vista da ciência do solo aquele que usando os métodos as metodologias de laboratório de campo da ciência do solo pelo menos uma parte delas eu simplesmente não utilizei os trabalhos que utilizam o termo depósitos tecnogênicos porque eram realmente muito confusos e na verdade na minha opinião os depósitos tecnogênicos são muitas vezes o material de origem dos solos urbanos porque acontece você tem uma deposição de material por ação antrópica ali naquele terreno para poder fazer um aterro nivelar aquele terreno a partir do momento que aquilo é deixado ali no local os processos pedogenéticos passam a agir e aquilo sim a partir do momento que tem processo pedogenético pode ser chamado de solo então na minha opinião depósito tecnogênico pode ser nem sempre é porque existem outros tipos de solos urbanos não apenas aqueles com adição de matéria mas os depósitos tecnogênicos podem ser materiais de origem de solos urbanos mas não são de forma alguma sinônimos de solos urbanos tá algumas métricas dos solos urbanos dessas publicações que eu consultei eu juntamente com isso tá então primeiro é as publicações começaram a aparecer principalmente em meados da década de 90 aqui no Brasil houve um aumento realmente contínuo a partir dos anos 2000 mas o aumento verdadeiro mesmo foi a partir de 2010 até 2015 chegando em 2020 inclusive então houve esse período aqui entre 2014 e 2020 foi onde mais aumentou o número de publicações relacionadas a solos urbanos no Brasil então é super recente né a gente for pensar é super recente uma outra conclusão bastante importante é que as publicações são principalmente em português e muito menos em inglês né elas elas são principalmente em periódicos científicos mas tem também bastante teses dissertações e TCCs tá e alguns capítulos de livro né na verdade em mesma proporção aqui das teses e dissertações é elas são principalmente do sudeste brasileiro e do sul e em menores proporções nas outras regiões né então mostra um pouco aí nosso desequilíbrio econômico né entre as regiões e esse eu deixei por último porque esse aqui elas são de três tipos revisões que revisões são essas não são como essa revisão que nós fizemos né que inclui que na verdade estava preocupada com as publicações brasileiras são revisões gerais são revisões gerais de solos urbanos tá em português né eu acho que foi mais no início lá do 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 estudo dos solos urbanos no Brasil alguns autores foram lá fizeram revisões sobre os solos urbanos suas principais características mas de uma maneira geral sem focar no nosso território tá então eu não foquei nessas revisões aqui eu foquei principalmente em propostas metodológicas interessantes que partiram de autores brasileiros tá e estudos de caso tá que eu vou falar um pouco mais a respeito desses dois tipos de publicações aqui tá além disso os estudos se concentram principalmente em cidades grandes que são essas bolinhas vermelhas com mais de um milhão de habitantes que são em geral capitais de estado né é e em cidades médias que é essa bolinha rosa média aqui né claro que além da capital de estado tem também campinas que se destaca bastante como cidade grande tá tem pouca é poucos estudos em cidade pequena né que tem menos de 100 mil habitantes tá é e por número de publicações em cada cidade né a gente percebe que tá aí principalmente no sudeste né principalmente Curitiba São Paulo e Campinas e Santa Maria né tem um número de publicações maior em cada de de publicações relacionadas a solos urbanos né por quê na verdade em São Paulo tá muito ligada a Universidade de São Paulo pesquisadores da Universidade de São Paulo é em em Campinas tá ligada a Unicamp principalmente é o nome do Francisco Ladeira é em Curitiba tem mais de um pesquisador que se dedica a isso lá tá eu agora eu vou poxa vida eu acho que o sobrenome é Paula se eu não me engano é um pesquisador mas o sobrenome é de Paula alguma coisa assim eu vou ficar devendo mais o que eu e em Santa Maria que tem lá a Universidade Federal de Santa Maria que tem o o Fabrício né que tem se dedicado a esse tipo de pesquisa de solos urbanos né inclusive a Jéssica fez o mestrado dela lá com solos urbanos né claro tem outras regiões aqui em outras cidades mas se concentra aqui principalmente tá é como eu disse pra vocês aqui né eu vou me concentrar nas duas propostas metodológicas e nos estudos de caso tá então é três propostas metodológicas eu resolvi trazer porque elas são muito interessantes viu uma delas que é a do Fabrício que é o Fabrício Pedron né que foi o doutorado dele depois ele publicou esse doutorado mas acho que é uma revista em português tá se não me engano é então qual que foi o objetivo foi bolar um sistema potencial de uso do solo urbano então o que ele queria ele queria propor um sistema pra aproveitar o potencial máximo dos solos urbanos pra atividades humanas e também pra evitar a degradação das terras ele se eu não me engano ele não aprofunda ou não cita propriamente serviços ecossistêmicos mas tem algo por trás aí né então ele propõe a elaboração de um mapa de potencial de uso da terra que vai incluir a elaboração de um mapa de solos de um mapa de declividade de um mapa de sistema de drenagem de um mapa de uso da terra e de um mapa de área de preservação feito tudo isso você vai fazer um mapa síntese que é um mapa de potencial de uso da terra com zonas né cada zona dessa pode ser classificada em própria restrita ou imprópria pra cada uma dessas classes aqui então ela por exemplo pode ser própria restrita ou imprópria pra disposição de resíduos sejam eles tóxicos ou não tóxicos pra construção urbana seja ela recreacional áreas verdes comercial residencial industrial aí você pode apontar ah essa aqui serve pra ela é própria para construção de área verde própria para residencial comercial própria para industrial própria para agricultura urbana que aí inclui civil cultura pasto fruticultura cultura anual anual etc ou própria ou imprópria ou restrita para preservação ambiental então você faz um mapa classificando cada zona que é um guia para aquela cidade de uso e ocupação para aquela cidade então por exemplo a zona que ele classificou como própria para disposição de resíduos orgânicos e inorgânicos tóxicos teria que ter essa zona teria que ter primeiro solos profundos que é para esses resíduos não chegarem no lençol freático alta CTC que é para a argila absorver esses contaminantes nível d'água profundo também impedir que esses contaminantes cheguem no lençol freático baixa permeabilidade com o mesmo objetivo baixas declividades claro para que essa água não flua no sentido juzante ou vertente abaixo mesmo dizendo e baixa suscetibilidade à inundação porque se aquilo inundar aquela água vai fluir para outro aquela água da inundação vai também se contaminar outro exemplo zona própria para preservação ambiental então seriam aquelas zonas reguladas pela legislação que já são parques por exemplo unidades de conservação ou zonas que são classificadas como impróprias para outros usos zonas que são sujeitas à inundação zonas com grande presença de fragmentos de rocha onde você não pode por exemplo estabelecer construção urbana ou tem que ter muito gasto de dinheiro para você estabelecer e assim por diante então é uma proposta muito interessante se vocês quiserem consultar outra proposta muito interessante que veio também de uma pesquisadora brasileira que no caso é a Jéssica que acho que não está presente porque ela está lá na Unifesto fazendo as análises dela ela esse aqui é um é a dissertação dela de mestrado essa aqui o 2019 foi uma um texto em inglês na revista da adolescência do solo então essa aqui está em inglês tá o que que ela fez qual que foi o objetivo ela propôs um protocolo de descrição de solos urbanos e também propôs a incorporação de alguns qualificadores na ordem dos tecno-solos do WRB da FAO tá então vamos lá o que que ela propôs no protocolo de descrição de campo ela propôs o uso de camada no lugar de horizonte é algo que eu gostaria que ela estivesse aqui porque eu queria discutir um pouco com isso com ela acho que eu já discuti um pouco como orientadora tal né eu acho que pode-se usar camada e pode-se usar horizonte só camada eu acho também complicado porque horizonte quando tem indícios de processos pedogenéticos eu acho que pode chamar de horizonte né quando tem menos indícios pode chamar de camada mas no fim a proposta dela usar camada no lugar de horizonte sempre né pelo que eu entendi além disso ela propõe que se descreva os tipos e as porcentagens dos tais dos artefatos antrópicos porque isso não é não tá lá no nosso guia de manual de descrição de solos no campo não tá né então ela propõe que se faça isso e ela também propõe o uso do termo mosaico ou seja presença de duas ou mais cores na matriz aquela coisa misturada variegada usa mosaico porque isso é muito comum em solo urbano tem uma mistura de materiais muitas vezes tá além disso ela propõe ela propõe para a classificação da FAO cinco qualificadores né que são adjetivos ali que você coloca junto ao nome daquele solo então para a ordem dos tecnossolos né então por exemplo saprolítico ou saproró que são relacionados à presença de saprolito stonic que é a presença de fragmentos de rocha em mais de 40% multigrânico ocorrência de camadas de diferentes texturas imperv presença de camada impermeável isso é super importante na cidade a gente tem um monte disso né como por exemplo aqui ó tem um asfalto aqui tem um asfalto aqui né então ela propõe esses cinco novos qualificadores que eu achei bem interessante né que é uma são todas essas essas três proposições metodológicas são proposições gerais tá gente não diz respeito só aos solos urbanos no Brasil né mas eu achei interessante trazer porque elas realmente contribuem aí com o estudo dos solos urbanos de maneira geral tá e a terceira que é muito muito extremamente controversa esse sistema de classificação de antropossolos proposta por curso e colaboradores em 2004 tá essa proposta gente ela é muito usada no Brasil ela é muito usada assim eu diria que metade pelo menos dos artigos que eu consultei usa essa classificação apesar dela não ser oficial no Cibix ela foi proposta como primeira aproximação pra ser incorporada no Cibix mas até hoje não foi ou seja já faz quanto tempo 17 anos 18 anos e não foi tá então infelizmente no Cibix ainda a gente não tem nada que diga respeito a esses solos onde os solos urbanos poderiam se enquadrar por exemplo né então eu não vou me atentar muito né mas na verdade os autores propõem a ordem seria a ordem dos antropossolos dentro do Cibix aí teria sub-ordens quatro sub-ordens lixico que vem de lixo decapítico que vem de corte tá então aquele solo que é principalmente proveniente de um corte seria decapítico sômico que é aquele que vem de aterro trouxeram material ali ou seja é houve o transporte e a deposição por ação antrópica ali daquele material pro fim de aterramento e nivelamento do terreno e o mesclico que é quando você mistura os horizontes ali também para fins de obras de engenharia tá e aí para cada um desses eles colocam grandes grupos e sub-grupos tá essas três primeiras classes aqui ou seja a ordem a sub-ordem os grandes grupos seriam baseados em morfologia tá só os sub-grupos seriam baseados mais em análises laboratoriais né então por exemplo poderia ter um antropossolo sônico né que veio transportado né camádico ou seja dividido em camadas você consegue reconhecer as camadas distrófico né com se atração em base menor que 50% ou antropossolo decapítico ou seja aquele proveniente de corte parciálico né que é aquele que onde você percebe que parte do solo natural tá lá ficou só parte foi tirada alumínico tá por exemplo tá e assim vai né então é uma proposta que sofreu muitas críticas mas eu não vi outra até agora tá é a única que tem que eu conheço que poderia ser trabalhada e incorporada no simples não digo que era pra ser incorporada tal qual ela está mas ela poderia ser trabalhada por grupos de trabalho né seriam formados grupos de trabalho pra isso que eu não vejo nenhum esforço ainda pela sociedade brasileira pra isso tá então por fim eu vou falar um pouco dos estudos de caso tá eu já estou terminando não vou me alongar mais muito não desculpem eu queria até ser mais não me alongar tanto né mas eu falo mais que a boca então assim pensando nos estudos de casos brasileiros deixa eu só ver aqui não cai não né gente que tá chovendo muito aqui enfim espero que não 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 estamos tá tudo certo tá beleza então pensando naquela tabela de definições de solos urbanos que eu apresentei lá que são de autores de vários lugares do mundo tal né as publicações brasileiras adotam quais definições principalmente principalmente aquela definição de solos altamente modificados por ações antrópicas pelo processo de de urbanização né isso essa definição tá presente em vários textos e também aquela definição de que solos urbanos são aqueles presentes dentro da cidade independente se tem um alto ou baixo grau de alteração antrópica tá você consegue ver essas duas abordagens dentro dos nossos textos assim da nossa literatura né a abordagem que quase não existe é a dos suítimos apesar dessa ser estar na ponta vamos dizer assim na literatura internacional tá essa que é mais tá sendo mais comentada mais adotada mais falada mais tem palestra em congresso inclusive eu entrei em contato com esse tema de solos urbanos deixa eu tomar uma aguinha aqui no congresso brasileiro de ciência do solo que foi em natal que eu já não me lembro muito bem quando que foi sei se foi 2015 acho que foi 2015 que justamente trouxeram o Morel que é um francês que foi é um dos autores que que propuseram essa terminologia de suítimas tá então hoje ela tá super em voga mas no Brasil parece que ela ainda não chegou muito não tá é o que que eu percebi a respeito das características morfológicas apresentadas nos textos brasileiros sobre os nossos solos urbanos primeiro poucos estudos apresentam descrição morfológica completa gente é por incrível que pareça poucos assim principalmente na cidade de Campinas São Paulo Santa Maria e Cáceres você vai encontrar textos que tem a descrição morfológica direitinho ali de acordo com Santos os outros trabalhos ou tem uma descrição morfológica bem completa ou nem tem tá alguns trabalhos classificam como tecnossolos úrbicos e outros como eu disse pra vocês usam a terminologia que a tecnossolos úrbicos é a classificação da WRB tá da fala e outros classificam como antropostolos sômicos e lísticos ou seja aquela classificação do curso lá que na verdade não é oficial é oficiosa mas que muita gente usa né eu percebi também que a maioria dos solos que descritos nos trabalhos é formada por materiais terrosos transportados tá que seria que seria pela classificação do 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 curso esses antropostolos sômicos aqui né que são solos que que surgem ali na verdade né a partir de depósitos tecnogênicos por quê porque são trazidos materiais pra aterrar e nivelar os terrenos e a partir dali esses materiais começam a se transformar em solo desenvolver estrutura ter migração de matéria etc né como é que se sabe que esses solos são transportados né por uma série de evidências morfológicas tá então por exemplo muitas vezes você percebe que a profundidade ou a espessura melhor dizendo dos horizontes é de 20 a 30 centímetros o que é 20 a 30 centímetros é justamente a espessura que se que a BNT propõe para os aterros no Brasil então se você pegar essa norma da BNT aqui ó os aterros tem que ter 20 a 30 centímetros e é justamente isso que a gente observa lá de espessura desses dos horizontes dos solos urbanos tá desses trabalhos em grande parte outra coisa eles eles têm esses solos tendem a ter limites abruptos e planos que também é comum na hora que você faz um aterramento né você põe uma camada compacta coloca outra compacta e com isso você vai tendo esses limites abruptos e planos né outra você tem muitos artefatos antrópicos inseridos nos materiais transportados então esses materiais muitas vezes vem juntamente com lixo com sabe de zonas de empréstimo né onde há deposição de lixo então vem junto né e fica dentro do solo né como plástico tudo aquilo que eu falei madeira arame tudo que vocês imaginarem tem lá né outra coisa é comum você achar também uma heterogeneidade dos materiais dentro do próprio horizonte por exemplo mosaico de cor texturas ali diferentes né diferentes tipos e quantidades de artefato em diferentes horizontes né isso também é uma outra evidência e também evidências outra evidência seria horizontes sem estruturas horizontes maciços né porque na hora que você faz um aterro você também pela norma da BNT você tem que compactar ali para que aquilo fique próprio com as condições geotécnicas próprias para você ter a construção né senão a casa cai né literalmente então então existem vários vários indicadores morfológicos que você consegue né ter para classificar esses solos como solos por exemplo antropossolossômicos ou solos formados a partir de depósitos tecnogênicos né também existem muitos solos nesses trabalhos que são formados a partir da deposição irregular de resíduos sólidos como por exemplo material de construção e lixo então às vezes você tem aquele terreiro balgil o pessoal vai colocando lixo ali né vai colocando restos de material de construção e aí a partir dali você tem um solo urbano sujinho né então como é que você identifica né esses solos muitas vezes pela própria presença do lixo ali né mas quando também não tem mais lixo você identifica grande quantidade de material de construção então por exemplo pesados de concreto de cerâmica de azulejo né além de restos de lixos orgânicos plásticos por exemplo né e isso é algo que na verdade esse autor aqui Ejaz e colaboradores né eles falam que isso acontece por vários motivos né por que que nós temos situações como essas da foto aqui né deposição de lixo em terrenos baldios né nas cidades brasileiras por exemplo porque provavelmente há uma cobertura e uma frequência de coleta de lixo insuficiente né ou de material de construção muitas vezes você tem que pagar pra isso né quando por exemplo as caçambas de material de construção né e aí a população muitas vezes não tem condições pra isso falta de aterro sanitário então não tem uma coleta suficiente né e também não tem suficiente aterro sanitário suficiente vai pra um lixão né pobreza né e baixa consciência de parte da população que acaba colocando ali também aquele material depositando aquele material no próprio bairro né então nós se for pensar né nós estamos nós como país em desenvolvimento nós temos uma deficiência no manejo dos resíduos sólidos né que é própria de países subdesenvolvidos em desenvolvimento como o Brasil né então só pra dar um dado aqui né por exemplo 40,5% do total de 73 milhões de toneladas de resíduos sólidos são descartados irregularmente no Brasil por ano irregularmente quase metade não vai pra um aterramento né um aterro sanitário né então obviamente que nossos solos vão ter esses artefatos né outra outra característica que a gente pode perceber que apesar de dominar a presença de horizontes maciços é comum você ver na descrição dos autores a presença de estrutura e horizontes superficiais né então por exemplo essa autora junto com o Francisco Madeira né perceberam o seguinte né que tinha lixo doméstico dentro do solo que eles estudaram que foi um parque linear lá em Campinas tá que eles conseguiram ver a data de fabricação não sei se era um embala era uma embalagem que tinha data de fabricação dentro do solo enterrado tá então a data era 1992 nesse solo o horizonte superficial tinha estrutura em blocos fraca e pequena tá e depois eles acharam outro outro lixo de data de fabricação 2012 nesse solo na verdade lá em cima eu fui verificar né eles não comentam sobre isso mas eu fui verificar tinha uma estrutura granular fraca e pequena ou seja né a pergunta aí é feita né será que essa estrutura se desenvolveu tão rapidamente assim lá em cima né em questão de décadas porque se você pensar que esse material foi enterrado se depositou ali né veio um material transportado enterrou esse lixo né será que essa estrutura se desenvolveu em tão pouco tempo em décadas ou em poucos anos uma década né ou esse material foi levado para maiores profundidades né por ação da fauna por exemplo né ou ainda aquele material que foi trazido para ser para fazer o aterro tem presença de óxido de ferro por exemplo que é bastante comum porque a área de empréstimo pode ser nos arredores lá de Campinas eles trazem sei lá área de empréstimo de latossolo traz ali aquele material já vem previamente com uma certa estrutura né e aí aquilo se potencializa apenas em questão de décadas né então é uma dúvida que fica né e que justamente é o trabalho da Jéssica né de doutorado como é que se é possível ter esse desenvolvimento de estrutura tão rapidamente né nesses solos né é claro que a presença de óxidos de ferro que já vem previamente com estrutura né é uma uma hipótese bastante plausível né por quê porque primeiro que nós temos óxidos de ferro nos nossos arredores né e segundo porque os solos lá do que eles estudaram tinham cores vermelhas e a maioria na verdade dos solos tem cores vermelhas e vermelho amarelas refletindo a nossa a cor dos nossos solos mesmo né que não são urbanos tá bom características físicas é poucos trabalhos apresentam análises análises laboratoriais tá gente poucos e a maioria é só nos primeiros centímetros do solo e sem fazer análise morfológica ou seja pega ali 5 a 10 centímetros 10 a 20 centímetros e pega sem saber se aquilo é um horizonte são dois horizontes na maioria sim tá não todos mas a maioria sim né o que que a gente chegou à conclusão que a granulometria obviamente acompanha a textura tem uma alta variação espacial no perfil né e acréscimo de partículas grossas areia como eu já tinha falado tá então uma variação muito grande aqui tanto lateralmente como no mesmo perfil né de assim solos que tem por exemplo areia 21 gramas por quilo de areia e no mesmo perfil 669 gramas por quilo de areia né e isso devido ações antrópicas e também como era de se esperar densidade do solo muito alta chega a 1,89 gramas por quilo em horizontes argilosos 1,77 gramas por quilo centímetros cúbicos em horizontes argilosos 1,77 de textura média e 1,63 em horizontes arenosos que são todos valores que são valores críticos já de compactação tá por exemplo para estabelecimento de qualquer cultura vegetação ali né e isso ocorre devido primeiro a um tráfico intenso ao peso da infraestrutura ali na cidade e ao próprio aterramento se aquele solo é um antroposolo somico ou seja proveniente de aterramento né teve um depósito ali eles são obrigados a compactar como eu já disse tem uma a norma da BNT estabelece como que deve ser essa compactação e tal tá e aí obviamente o serviço ecossistêmico de provisão de suporte físico é o único que fica ali ativado né o restante se perde bom e em termos de características químicas gente olha em termos de características químicas o que que eu percebi eu percebi dois dois padrões muito interessantes tá esses solos urbanos que tem adição massiva de materiais né são solos de aterros terrenos com acúmulo de lixo então os antropossolos sômicos lá do curso ou os antropossolos lísticos do curso né eles tendem a ter um pH neutral calino por quê? por causa da adição dos artefatos antrópicos lógico carbonatos né que libera aumento o pH eles tendem a ser eutróficos ou seja saturação de bases maior que 50% o cátion principal é o cálcio mas em segundo lugar é o hidrogênio mais o alumínio tá por quê? que eu nós né suspeitamos que isso aqui é uma condição herdada né porque nossos solos originalmente são ácidos então dominam o hidrogênio mais o alumínio mas diante da introdução de artefatos antrópicos o que que acontece o cálcio passa a ser o principal e fica como herança o segundo aqui o H mais o alumínio né se o solo é o calino não deveria ter tanto hidrogênio mais o alumínio mas tem então na minha interpretação isso é uma condição herdada do nosso solo da onde vem esse solo da área fonte desse solo que é um solo tropical tá ou um saprolito né tropical além disso nós temos maiores teores de fósforo aqui já os solos urbanos que são aqueles provenientes de cortes que são os antropostosos decapíticos lá do Cúrcio tá o que que eles mostraram ou solos florestais também né já são solos com pH ácido refletindo as nossas condições naturais tropicais e subtropicais aqui são distróficos ou seja V% menor que 50 tem como principal cátions o H mais o AL que é esperado né e tem menores teores de fósforo essa maior presença de fósforo aqui nos antropostosos gossômicos por exemplo nos solos de adição de matéria né se deve a que porque lixo por exemplo com resto de ração de animal detergente fezes humanas apresentam fósforo né então se isso vai se acumulando no solo vai aumentando a quantidade de fósforo tá então isso também eu considero como um um problema uma questão maior em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos né no Brasil por exemplo para vocês terem uma ideia 61,5% da população tem acesso a coleta de esgoto mas olha a diferença regional o sudeste 83,7% e o norte é 15,8% de coleta de esgoto apenas né e só esse tanto esse 61% aqui que é coletado só 78% é tratado ou seja 22% ainda fica sem tratar né então nós temos realmente um um acúmulo de fósforo aí né e de outros cátions né que deixam esses solos eutróficos por exemplo por conta dessa condição aqui muitas vezes né outras características que valem a pena né características mineralógicas como era de se esperar né os solos vão ter vão refletir os solos naturais né caulinita óxido de ferro como nibicita hematita goitita óxido de alumínio né também materiais de amor de ferro refletindo nossas condições subtropicais e tropicais né vai ter calcita também né por quê por causa da presença desses artefatos antrópicos principalmente cimento né concreto etc e olha uma coisa interessante alguns estudos brasileiros mostraram né que tem uma mistura desses minerais com minerais dois para um nos horizontes superficiais o que que isso indica indica que esse material foi todo remobilizado porque muitas vezes esses minerais dois para um estão lá no front de alteração perto da rocha né então a mineralogia também é um indicador de que há transporte ali nesses solos né e características biológicas né que o estudo da orientada da Débora a professora Débora né mostrou ela estudou ali o parque Cientec ela mostrou que tinha bastante tudo bem um solo urbano pouco menos alterado vamos dizer assim né porque está num parque então ela mostrou que tem bastante oligoquetas que é minhocas é aranha que é aranha xilopoda que eu acho que é não é fiolho de cobra como chama aquilo centopeia coleóptera é besouro tá e ela achou bastante desse dessa espécie de minhoca aqui ó que na verdade apesar de estar num parque um parque urbano né teoricamente com solo menos alterado essa espécie é indicadora de intervenções atrópicos foi aquela grande presença dessa espécie tá então né é não é tão pouco alterado assim né e também eu trouxe esse trabalho aqui de áreas urbanas da Paraíba rurais e urbanas na verdade e de favelas em Salvador tá que mostraram que tem bastante bactéria leptospira tá que é causadora da leptospirose onde que eles acharam isso principalmente eles principalmente esse trabalho aqui da Paraíba nossa fez várias áreas onde que tinha maior quantidade de leptospira em terrenos baldios em escolas olha isso em favelas olha que horror né por quê porque são áreas que tem acumulam resíduos humanos né e animais como por exemplo queratina que fica que é uma substância proteína que tem na pelagem dos animais né então ou seja né existe um risco muito alto da população urbana de países em desenvolvimento e desenvolvidos a patógenos dos solos né que é muito maior do que em países desenvolvidos tá e aí para finalizar as principais lacunas e desafios tá gente então acho que o que que o que que nós chegamos a conclusão aqui né bom existem importantes proposições metodológicas que foram feitas e importantes resultados morfológicos e analíticos que foram feitos obtidos no Brasil nesses estudos brasileiros tá só que o número de estudos ainda é muito reduzido se a gente pensar que existem 5.570 cidades ou municípios no Brasil né com diferentes usos solo diferentes aspectos físicos geologia geomifologia solo clima etc né diferentes condições socioeconômicas imagina é muito pouco ainda nós precisamos muito trabalho né para entender esses solos conhecer suas propriedades e também para que a gente saiba suas funções a gente consiga pensar em manejos pensando nos seus serviços ecossistêmicos e a melhora né da vida da população das cidades né os solos podem contribuir com isso nós sabemos né segundo as publicações são principalmente em português gente então eu chamei isso de endemismo científico o revisor não gostou um deles o outro não falou nada mas um deles falou não sei o que aí eu bati o pé eu falei não é um endemismo científico por quê porque só pesquisador mais ou menos do Brasil o pesquisador do Brasil produz para o pesquisador do Brasil então esses resultados interessantes que são muitas vezes típicos de países em desenvolvimento países desenvolvidos não chegam para outras para os outros locais né na Europa nos Estados Unidos no Canadá no Japão por exemplo onde tem mais estudos né para ver comparações não chega porque eles não vão ler em português né então nós precisamos mudar isso e começar a publicar mais em inglês né também tem poucos trabalhos com uma descrição morfológica completa e também poucos trabalhos com análises laboratoriais né não necessariamente são os mesmos tá aqueles que tem uma descrição morfológica completa não tem análise laboratoriais e vice-versa muitas vezes tá muitos trabalhos apresentam análises apenas dos primeiros centímetros de profundidade sem uma descrição morfológica isso é muito complicado né eu sempre achei isso muito complicado porque você pode tá pegando de um local aqui que é um horizonte ou uma camada diferente lá no outro perfil você tá pegando do horizonte que é mais que é A é o horizonte A que você pode tá pegando um horizonte B sei lá você não sabe o que você tá mostrando se você não descreve e tem uma profundidade definida só pegar tudo a 5 centímetros e isso é muito comum principalmente naqueles trabalhos que usam de análises laboratoriais tá também eu percebi uma falta de homogeneidade de terminologia nas diferentes áreas do conhecimento então por exemplo lá no texto tem vários tem outros exemplos mas aqui só vou usar esse dos depósitos tecnogênicos ou esses solos urbanos é uma confusão né então na geologia se costuma usar mais depósitos tecnogênicos na área de ciência do solo mais solos urbanos e tem uma área meio confusa aí a área da geografia às vezes usa um às vezes usa outro e depende né e por fim falta um sistema de classificação dos antropossolos né no Cibix ou antrossolos que seja não importa como vai chamar né mas falta tá eu não tô falando que tem que ser a do curso né quando eu fui submeter o o o o paper né um dos revisores realmente questionou ele falou olha realmente não precisa ser exatamente essa né isso não precisa mesmo né entretanto essa é a única que tem então podia partir dela ou sabe tentar fazer um grupo de pesquisa mesmo que não queira partir dela né possa pensar em outra forma né o que eu percebi é que a classificação do curso faz sentido com as análises químicas tem tem uma corrobora com as análises químicas né porque os tais antropossolos sônicos e lísticos tem certas características químicas bem diferentes daqueles são decapíticos né então isso eu vejo como uma vantagem né de pensar pelo menos num caminho que inclua talvez esse tipo de abordagem não necessariamente essa abordagem tal como ela está tá então ufa desculpem falei muito muito mesmo é eu acho que é isso Sheila você pode descompartilhar a sua tela e agora vamos aplaudir a nossa grande mestre obrigada deixa eu pôr aqui o meu eu tô sem câmera né sim uma vez que você descompartilhar ela deve voltar ah tá então tá peraí deixa eu descompartilhar descompartilhou sim ah então tá bom Sheila nossa maravilha maravilha que bom que bom anotou bastante ah mas vai ter o paper lá você também pode ler criticar é tem coisas interessantes que eu achei coisas que também acho que são passeios de crítica que o eu e o sempre eu e o e o ícaro né claro né nós somos dois autores aí mas enfim foi um sufoco viu anos e anos tentando publicar esse texto mas agora foi bom essas portas na cara ou as negativas ou mesmo a gente conseguir finalizar o artigo é sempre assim demora pra desovar mas uma hora vai é no fim no final das contas eu demorei mesmo pra eu e o ícaro demoramos anos aí pra mas foi olha pra mim foi uma aula mesmo foi muito gostoso assim tanto que foi foi rápido foi quase uma hora e meia mas foi muito muito fluido assim foi sensacional assim agradeço bastante como eu disse né eu sempre fico um pouco insegura esse não é meu tema principal como vocês sabem né não é onde eu me sinto assim mais à vontade de todos mas como eu tenho trabalhado nisso desde que eu orientei o primeiro orientei o Wagner lá na Unifesp depois orientei o Icro orientei uns TCCs lá na Unifesp também e co-orientei né principalmente em áreas da Coab né que na verdade são áreas de terreno baldio e atualmente né que bonitinho o gato dela nossa é um gato é um gato lindo e aí eu acabo me interessando porque a gente mora na maior cidade da América do Sul como já diz Belchior né então como que eu não vou eu não iria me interessar por uma coisa dessa desde 2015 eu acabei eu falei não tem que fazer alguma coisa com esses solos para nós entender como eles são né e aí desde então a gente tem procurado aprender e eu ainda me considero uma aprendiz total total mesmo tudo bem a gente está aprendendo sempre mesmo né isso é o princípio mesmo o Elange o Elange seu gato está muito gordo hein e não não está mais gordo do que a paçoca bom a paçoca já tem um nome né que já ajuda a entender porque ela está acima do peso e bom eu como eu disse é aula que eu nunca tive né pouquíssimas pessoas do nosso entorno trabalham com solos urbanos né e então tudo que foi de fato um aprendizado inclusive vou sugerir depois para a Débora que ela passe esse link para os alunos imagino eu não sei se ela já incorporou a parte de solos urbanos no curso de pedagogia mas eventualmente se os alunos quiserem acompanhar eu acho que porque uma vez você aprende algo novo você fala nossa isso aqui tem que vir a público todo mundo tem que aprender né a gente vive na cidade é exato a gente entende do solo fora da cidade não entende do solo da cidade é alguma coisa muito errada muito bom eu marquei uma porção de coisas aqui e talvez não tem resposta para todas elas mas vou falando bom em relação a a diferenciação entre solos urbanos e depósitos tecnogênicos né à medida que você foi falando eu fiquei pensando também mas como diferenciar tal né e aí pensei bom se é solo tem que ter processo pedogenético não tem sem conversa exatamente sem conversa se não tem ele é uma sucessão de camadas como já é para o solo natural enfim então eu estou de pleno acordo com você tem que ter algum indicativo ali de que fala bom tem algum processo de origem a isso que eu estou vendo aqui não é possível se não é depósito é material de origem exato e aí pode ser um desenvolvimento de uma estrutura pode ser muitas vezes você encontra já os artefatos antrópicos sendo decompostos você e aí já incorporados na matriz aí você encontra já um pH diferenciado já é entende tem várias alcalinização daquilo ou assim várias processos que podem acontecer ali e geralmente acontece é rápido pois é a Jéssica vai nos mostrar o quão rápido as coisas acontecem quando ela terminar o trabalho dela mas é assustador mesmo é muito mais rápido do que se imaginava em cima disso eu até pergunto sobre aquela classificação que você falou é curso se não me engano é curso ele é lá do Paraná então eu não conheço essa classificação tem tudo na internet na internet tá então você disse que ela é uma classificação assim digamos como qualquer coisa tem seus problemas e tem suas qualidades eu pergunto do seu ponto de vista qual seria a maior fragilidade que ela tem porque os pontos fortes você mencionou é então eu acho quase 20 anos que não foi incorporada mas também não colocaram nada no lugar qual que é o fato importante que você está pegando eu acho que talvez você tenha que ter para você identificar por exemplo que é um antropossolo mobílico diferenciar de um somico sei lá e pegar toda aquela subordem talvez você tenha que ter algumas análises aí você tem que fazer análise eu não sei se realmente é fácil de você chegar nos três níveis ali só por morfologia e aí requer análise e talvez isso seja um complicador essa proposta ela começa no nível de ordem começa no nível de ordem que é o antropossolo antropossolo aí vai para subordem aí vai para grande como é que é depois grupo é ordem subordem grande grupo grande grupo e grupo é isso é exatamente assim é exatamente a proposta do Sidix ela foi feita numa publicação da Embrapa ah legal é uma publicação da Embrapa que era seria uma uma primeira aproximação para a inclusão dessa ordem seria interessante porque ela serviria como um ponto de partida não precisa ser assim não não precisa mas vamos trabalhar em cima então vamos trabalhar né ponto eu não conhecia mas à medida que você foi apresentando ali acho que era subordem o grande grupo assim para mim fazia muito sentido faz sentido eu gosto dela apesar de que há grandes críticas assim é aí que está o pessoal sempre fala há críticas há críticas mas eu nunca vi alguém criticar sabe quais são as críticas não sei porque falaram que no congresso onde ela foi apresentada ela recebeu muitas críticas mas isso não está escrito em lugar nenhum não foi gravado eu não sei quase nada que não possa ser resolvido não sei sim um grupo de trabalho comandado aí pela Sociedade Brasileira de Ciência do Sobo sem mais alguém porque não dá mais para a gente ignorar essa altura do campeonato se a gente já tem uma boa proposta a gente já tem milhões e milhões de pessoas vivendo na cidade eu até anotei aqui o número eu não sei se eu anotei certo mas até 2050 92% da população 92% é injustificável e num momento inclusive que está se discutindo muito a questão da remediação e de reuso tem várias áreas que eram ocupadas por antigas indústrias no ABG na zona sul de São Paulo que estão virando empreendimentos imobiliários e aí muitas vezes não se pode nem fazer garagem subterrânea porque está contaminado sim você pode ver tem um monte de prédio que a garagem agora está em cima por que você acha que está em cima? aqui no Butantra tem uns eu não sabia disso olha só é só o contaminado você não pode pôr lá embaixo porque está contaminado e um amigo meu não vou revelar o nome porque são as óbvias mas ele comprou um apartamento tal na planta e agora recentemente ficou pronto e aí eles foram notificados que tem alguma coisa errada no terreno sim e aí ele veio perguntar pra gente num grupo lá falou gente o que é esse negócio que eu recebi que a gente via lá era exatamente uma notificação que a área tinha uns passivos muito pesados porque era antiga área industrial não tem milagre não foi feita a remediação da área antes da construção dos imóveis nossa que desfile gente pois é daí ele falou nossa mas eu não vou querer morar num lugar desse nossa senhora hein e agora que eles falam que coisa isso aí faz dois meses nossa é enfim é isso então olha só até esse serviço ecossistêmico que é o unicamente aproveitado que é o de suporte de infraestrutura ainda assim tá dando problema né porque os solos estão contaminados outra coisa aqui que eu eu achei interessante ela é uma questão bem elementar mas eu acho importante trazer aqui você trouxe aquelas discussões sobre as definições o que é de fato solo urbano e tal e se a gente for só pegar só pelo nome a gente fala bom solo urbano é um solo que tem que estar no meio urbano né mas existem solos altamente modificados pela sol antrópica que não estão no meio urbano e aí se eu entendi direito dentro dessas definições trazidas esses solos não seriam considerados solos urbanos simplesmente porque não estão na área urbana é então mais ou menos tem autor que considera aquele conceito de suítimas como sinônimo de solo urbano por quê? porque as alterações provocadas pelo homem em ambiente urbano são muito parecidas com as alterações lá do das áreas de estrada que é o traffic lá do T do suítimas é muito parecida com a com a área industrial que também tem corte tem aterro tem contaminação com a área militar não é muito parecida não mas de qualquer forma são de uma maneira geral seriam todas as áreas que poderiam ser englobadas como solos urbanos esse o Morel que é um francês tem essa ideia vamos dizer assim e é um conceito mais moderno vamos dizer mais contemporâneo é o tal do suítimos né mas você vê outros autores já pensam diferente eles acham que a área solo urbana é só aquele que está realmente com forte modificação e qual modificação? não é a mesma modificação das áreas rurais ah que teve calagem que teve terraceamento não é isso são modificações típicas de áreas urbanas então é é corte é aterro é nivelamento é mistura de horizontes etc né então por exemplo se o cara faz um agricultor faz um corte gigante na propriedade dele não é solo urbano não seria solo urbano porque seria então seria eu não sei seria um um corte de um buraco eu não sei tipo de terreno sei lá não pode não é chamado solo urbano aí não é é uma boa pergunta porque eu não saberia nem como chamar talvez depende do do propósito ele fez pra que? pra colocar uma estrada aí pode ser suítimas aí seria suítimas né é não pra colocar uma construção mas é rural então tá numa fazenda não entra como solo urbano entende? solo urbano seria na área urbana na maioria dos autores área urbana ou periurbana alguns autores com alta modificação apenas fortes modificações outros autores com alta a baixa modificação não importa desde que esteja na área urbana periurbana aqueles solos por exemplo que são derivados de comunidades tradicionais as terras pretas eles são solos fortemente condicionados pela ação humana mas imagino que eles estejam numa talvez num nível de ordem ou subordem diferente não é diferente no FAO acho que eles entram nos antrossolos não é nos tecnosolos se eu não me engano eles entram nos antrossolos então isso é interessante se eu não me engano acho que sim não é no tecnosolos e só tem duas né eu precisaria ver mas eu acho que eu não sei se tem uma especial pra terra preta mas eu acho que não em termos de ordem não na classificação brasileira tem alguma separação? não só tem horizonte antrópico única coisa que tem tá precisando de tá muito ruim isso é interessante que você falou da FAO porque se coloca lá o antrossolos e o tecnosolos ambos são fortemente condicionados pelo homem né mas tem aí uma questão genética que os diferencia embora sejam então os solos urbanos entrariam mais na parte dos tecnosolos e aí talvez os solos das áreas rurais aí fortemente condicionados eles entrariam aí na classificação da FAO com outros solos é isso na classificação da FAO sim exatamente nossa a classificação brasileira realmente precisa ser ela precisa ser atualizada realmente aprimorada é verdade e toda vez que a gente vai em alguma RCC esse assunto surge mas por enquanto ainda não ouvi uma ação esse acho que é uma das últimas questões que eu trouxe aqui você tinha mencionado que tinha um caso ali um dos últimos que você mostrou que tinha um material de um horizonte ou camada de subsuperfície e que ele tinha ali uma estrutura mais bem desenvolvida uns bloquinhos tal aí em cima tinha alguns níveis acima tinha outro que tinha uma estrutura granular mais fraca tal daí eu pensei bom pensando na lei da estratigrafia que está em cima é mais recente então faria algum sentido que ele estivesse com uma estrutura menos desenvolvida simplesmente pensando na variável tempo né mas daí vocês colocaram a possibilidade de que talvez seja simplesmente que as características vistas ali são características herdadas e não não acho que você não entendeu foram lugares diferentes não foi o trabalho do Chico é não um lugar ele num perfil ele achou um sei lá um pote de margarina eu não lembro o que era eu não lembro o que lixo que era se era um pacote de cereal eu não lembro bolacha sei lá enterrado data de fabricação lá 1992 em cima tinha um horizonte A com estrutura e lá presente em blocos tchau tchau até mais tchau Ana até mais depois em outro local acho que foi 2012 tinha outro desse só que era com a data de 2012 era outro tipo de lixo lá com estrutura granular ou vice-versa não lembro só sei que você pensa bom e desenvolvimento fraco então você pensa bom será que de 92 pra cá foi suficiente pra essas estruturas se desenvolver porque entende houve um aterramento ali teoricamente de material que não tem estrutura é isso entendeu então não sei pode ser que seja mais fácil desenvolver estrutura mesmo por quê porque o material que é depositado ali já vem com óxido de ferro caolinita e ali entendeu com a presença de estação seca estação úmida vai formando estrutura só que enfim é só uma dúvida uma pulga atrás da orelha entendeu eles nem comentam sobre isso no texto eles não comentam foi a pulga que eu coloquei atrás da minha orelha que eu falei o material já foi petogenizado né ele é muito para se reorganizar mas ele não é rocha exato exato exatamente então o material de origem já petogenizado esse um caso parecido que eu vi uma vez e olha só tinha muita gente boa estava comigo estava a Cid o Espíndola e o Márcio Ross e a gente estava na planície fluvial do Embumirim que já é uma zona também bastante mexida por conta da poluição dos cortes e aterros e tal e aí a gente foi lá no que seria o ambiente da planície para dar e aí a gente estava pensando será que é um neossolo flúvico é só material que não tem tem estratificação sedimentar mas não tem pedogênese e tal e aí rapidamente a gente encontrou várias feições redoxes e tal indícios de que tem pedogênese bom então é só é só provavelmente não é nenhum neossolo flúvio e a gente pensou poxa é legal pelo menos aqui o ambiente da planície ele não está tão perturbado a gente continuou furando sei lá até chegar na ponta dava um metro e pouco batemos numa fralda aí você sabe que a fralda é a fralda descartável e ela é usada de forma mais extensiva no Brasil mais ou menos 30 anos talvez um pouco mais então você já sabe que essa coluna de material que a gente achava que era tem no máximo é tem no máximo 30 anos e daí você falou pô mas o solo já tem estrutura já tem uma série de indícios aqui de processos olha tá vendo cara é muito rápido é isso que a gente sabe a gente pensa que é tudo no tempo geológico né nem sempre talvez o processo ali de alteração da rocha de intemperismo ele demande mais energia e mais tempo mas uma vez que o material já está mobilizado ali em partículas menores a reorganização a partir da pedogênese eu acho que é realmente muito mais rápido do que a gente imagina muito mais muito mais enfim era isso as coisas que eu tinha para falar vou passar a palavra para a Claudiana e para a Irlândia mas sensacional adorei obrigada gente obrigada mesmo é a primeira vez que eu estou falando sobre isso então agradeço bastante falou muito bem Irlândia oi olá como chama seu gato esse anjo que está aqui pedindo ela é um scooby mas é grande olha que está ali com a minha a minha é grande daqui a pouco você vê ela está com 8,5 kg eu compro ração mais cara eu também eu compro ração importada para a minha de obesidade eu compro de obesidade mas não tem muito jeito não a minha também não come sem parar olha Sheila foi muito boa a sua apresentação vou rever de novo com certeza e assim maravilhoso viu obrigada eu fiquei eu cheguei de manhã do serviço eu trabalho à noite então às vezes eu fico meio um pouco dispersa que o som não vem batendo mas parabéns e com certeza quando o Marcos colocar a culpa novamente eu vou rever a sua apresentação maravilhosa parabéns obrigada obrigada vocês estão sendo muito generosos muito bom verdade seja dita Claudiana Olá eu acho que eu não conheço a Claudiana eu acho que eu não sei se ela abriu a câmera alguma vez que eu estive Claudiana seu microfone está desligado opa desculpa a internet aqui está um pouco ruim está instável está só travando aqui gostei muito adorei a apresentação o tema me lembrei aqui do meu projeto que é sobre uso e ocupação do solo no amigo da Silvana eu acho que vai ajudar muito também vou assistir novamente eu sou orientada pela professora Débora eu reunião com ela na sexta-feira para tirar algumas dúvidas sobre o meu projeto e aí é parecida aqui com a minha cidade a cidade pequena de torno de 120 mil habitantes e aí tem algumas questões é Codoro Maranhão fica na região fica onde em qual região do Maranhão Leste Maranhense já fica mais próximo de Teresina certo você viu que tem uns trabalhos ali em Teresina não sei se você chegou a perceber tem uns trabalhos ali em Teresina mas eu acho que esses trabalhos em Teresina a maioria usa mais a maioria usa mais o termo depósito tecnogênico então por exemplo na minha área de estudo que é a microvasse urbana a deposição de um de um lixão dentro da área nascente de resíduos sólidos tá vendo aí já e outro problema aqui também é a questão da extração de laterita que é muito usada na área de sinais sim e e acaba que ele pegando essa essas laterita que é a chamada que pisarra para compartilhar o sol e aí pelo menos aqui no Maranhão tem poucos estudos voltados para essa área sobre solos urbanos olha não tem você viu é pouco gente é muito pouco ainda que tem precisa urgentemente ter estudos no Brasil inteiro sobre isso assim cidades de pequeno de médio de grande porte porque a gente tem que contar com isso para poder eu acho que tem que utilizar esse solo de alguma forma gente sabe a gente está na cidade a gente não pode propor algumas políticas que deixem eles expostos que permitam maior infiltração que permitam sequer de carbono sabe enfim tem muita coisa que pode ser feita né e que a gente não simplesmente o solo parece que não existe né eu estava até pesquisando até encontrei o artigo de Pedron né Pedron sobre solos urbanos tem um que é sobre aquela proposta de mapeamento de potencial de uso da terra né que é bem interessante não sei se é esse muito legal eu estava pesquisando eu estava pesquisando análise dos laboratórios de solo de contaminação no caso tem o lixão é dentro da área da nascente é mais como ter análise de água superficial eu proponho mas análise de solo até laboratório pelo menos aqui é dificuldade de laboratório para fazer essas análises não tem como é que eu vou dizer que o solo está contaminado se eu não tenho a análise do solo então muito bom trabalho parabéns gostei obrigada e aqui também o problema que eu lembrei foi a questão de das hortaliças né de também legumes aqui tem um problema sério que é cemitério menina esse é outro tema esse é outro tema tem pessoas aqui que usa consome porque o cemitério é planejado né é aberto né clandestino e aí nasce melancia avó aí acaba conseguindo também a questão social a pessoa fala de condição de comprar e tudo sim claro mas por exemplo de pessoas e criança eu já vi criança pegando legumes do lixão para conseguir essa senhora e aí tem você imagina um lixão produzindo é é complicadíssimo né você pode ter vários contaminantes ali então é muito legal eu adorei parabéns mais uma vez então esse negócio de cemitério bem lembrado porque aqui eu lembro do cemitério da Lapa sabe Marcos o cemitério da Lapa ele fica numa parte alta não fica uma colina assim e aí eu tinha um colega de classe no ensino fundamental que ele morava assim bem perto do cemitério mas ele morava ajusante do cemitério e ele falava que de vez em quando a água tinha um cheiro muito estranho eu falava nossa senhora cara eu não sei se tinha algum escoamento subsuperficial que ia parar na casa dele que ficava com cheiro estranho e ele falava cara é aquele cemitério é aquele cemitério ele era cismado com isso ele era um moleque né necrochurume tem até nome é necrochurume 14 anos ele tinha 15 e ele ficava falando cara e eu ficava e desde aquela época eu já pensava sobre isso nossa senhora deve ser fácil não que também eu não sei até que ponto existe sabe um controle ali porque a maré nobre ali bem perto do cemitério não era não era muito nobre não mas o bairro em si é um bairro nobre é um bairro bastante privilegiado o metro quadrado ali não está barato não bem caro bem caro mas o cemitério é bem antigo né muito né é chegou primeiro aproveitando a a a a a a a é é é o o o o o das hortas é é que eu vi uma reportagem justamente essa semana falando dessas hortas comunitárias são feitas em São Paulo principalmente debaixo das linhas de transmissão é que são é que é um ótimo uso para uma área que não tem uso né mas por outro lado isso que você trouxe da questão né será que são áreas que tem algum tipo de passivo ali que precisaria ser resolvido antes de serem usados eu eu fiquei imaginando né como resolver isso puxa né poderia ser feita uma parceria da prefeitura com a CETESB para realizar um mutirão de análises nessas áreas justamente porque eventualmente pode ser que não tenha nenhum problema mas se tiver é vai afetar a vida de muita gente né e e assim tem muita gente que depende daquilo ali financeiramente e a gente fica com o coração partido e fala puta mas essas pessoas não tem chance de fazer nada e quando ela descobre que pode fazer uma hortinha ali não pode mais exatamente mas ao mesmo tempo você não pode colocar a vida dessa pessoa em risco ali também de outras pessoas cara é um dilema é um dilema esse negócio de hortas urbana porque tem toda uma galera envolvida com isso que trabalha com sistemas agroflorestais sabe esse pessoal mais alternativo que 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 trabalha com hortas urbana que tá junto com essas comunidades mas e que essas comunidades precisam estão utilizando aquele terreno que antes era subutilizado então super legal né mas do outro lado teria que ter uma ação né pra impedir que você consuma alimento contaminado e essas pessoas consumam sim tem que ser um trabalho de investigação e não de criminalização dessas pessoas exato ó tá esse aqui não dá então o que a gente pode fazer né vamos enfim seria que eventualmente pode uma alternativa estúpida mas sei lá não então vamos ter que fazer um aterro aqui porque isso isso e o que você vai sei lá vai ser um método de aterro você pode plantar aqui mas são espécies que vão ter um sistema radicular super superficial isso exato exato isso é uma alternativa alternativa super plausíveis de serem feitas né então é mas por exemplo eu tenho uma colega assim né que ela ela muito ela é aposentada ela trabalhou no banco a vida inteira né e agora aposentou e ela tem um hobby que ela fica ela conhece muitas árvores frutíferas da cidade então sempre eu vejo ela assim ela e tem o conhecimento de plantas que tem na cidade que são medicinais ela vira um hobby e aí muitas vezes eu vejo ela colhendo ela mostra foto no instagram assim colhendo pitanga ou aquela outra amora que tem muita cidade né aqui em São Paulo aí no Maranhão não sei o que que tem mas aqui tem muita amora e pitanga coisa gostosa aqui é a de Sara ah então aqui aqui não tem já né e aí ela pega aquele monte assim ó e faz um suco eu falei cara se tiver qualquer coisa ela tá concentrando isso no suco né e tá bebendo mas assim eu já dei uns toques assim mas eu também sabe não vou falar mais do que eu já falei né porque ela já tá ciente então então é complicado sabe a Cid dá um exemplo interessante que ela a casa dela fica perto do eu acho que ali o Pirajussara perto ou na planície do Pirajussara porque já tá tudo tomado de casa então a gente nunca nem sabe mais o que que é ela falou que quando eles compraram o terreno tiveram que tirar caminhões e caminhões de material de lá porque tinha muito aterro e material contaminado e aí construíram a casa e ela falou não vou fazer um jardim ela disse que os primeiros anos tanto as gramíneas quanto as espécies arbóreas elas nasciam com uma formação justamente então você mostrou ali na uma figura que tinha árvore dividida ao meio uma é outra ali eu queria mostrar mais a parte de compactação mas sim se tá contaminada do mesmo jeito ela falou que foi arrancando as árvores depois de algum tempo até que chegou um momento em que elas passaram a nascer com um aspecto muito mais saudável porque provavelmente fez uma fitorremediação sim fez algo louco muito interessante então você vê a gente deve estar em cima de vários terrenos assim então imagina a horta árvore uma ideia por exemplo é você pegar fazer um trabalho assim eu já tive essa ideia mas não sei se eu tenho paciência mas eu já tive essa ideia assim pegar umas árvores aqui no Alto de Pinheiros tem várias dessas árvores frutíferas pegar ali amostras e fazer análise fazer análise do solo fazer análise da fruta e ver então a gente tira um pouco de tema e publica você fala assim tudo bem aqui você pode comer eu tava citando ali o projeto do Pinheiros e do Tietê você conhece São Paulo Caldiana? nunca fui primeira vez vai ser quando eu ir pro meu estado mesmo ótimo será bem recebida sim lá no laboratório vem passear no laboratório de pedagogia fica lá com a gente já perdeu as suas presenciais estão indo e aqui bom o Tietê o Rio Tietê e o Pinheiros certamente você já ouviu falar e infelizmente são rios mortos mas viraram transbordam é exato viraram simplesmente vias de escoamento de esgoto mas criaram um projeto paisagístico ao longo das margens ali pra tornar pra tentar esconder o rio e tornar a paisagem menos desagradável eu não não tenho certeza se eles quais espécies que eles colocaram ali uma ou outra eu até reconheço mas eventualmente pode ser que tenha alguma que seja que tenha alguma frutinha alguma pitanga alguma coisa eu pensei nossa se pegar dali pra fazer análise não é possível que não vai dar nada ah vai vai não é possível ah vai dar não é possível tem toda razão mas sabe o que eu acho engraçado aquelas aves tão verdinhas né elas tão felizonas lá eu não sei eu não sei como mas eu não sei se eles escolheram as espécies a dedo mas elas gostam Dani mas é mas então tem uma questão importante grande parte delas foi transplantada né elas não foram plantou a mudinha e bruta não cresceu né grande parte foi levada ali foi pra ser torturada ali foi sequestrada e colocada ali né eu não sei como que tá em termos teria que olhar folhagem por exemplo pra ver se não tem indícios de má formação ali porque é isso é verdade é só óleo de longe né é porque assim num local é daquelas características é muito improvável ah improvável seja tudo de bolinha né ah é também acho eu até fico pensando por que que eles não fizeram em toda a margem porque tem uma parte que tem que outra parte que não tem árvore das marginais é presta atenção você viu tem parte da marginal que tem árvore plantada tem parte que não tem ah não não reparei vou vou reparar eu sempre fico procurando as capivaras ah é gente tem capivara ali? ô que com nossa não você fica porque eu fico você procurar na ciclovia da marginal o nome dela oficial ou não é ciclovia das capivaras ó fizeram inclusive um monumento as capivaras lá justamente porque as vezes você está andando lá e a capivara passa por lá tem que brecar desviar é elas são super mansas né então você vai se aproximando ela já sai fora mas ela pula no rio e anda pra outra margem e fica com os filhotes tal é tem as capivaras da USP né essas aí eu sou amiga eu sei reconhecer algumas assim então mas imagina né a água da raia não é potável mas certamente não é o ah é bem melhor é então porque eu fico imaginando como que elas sobrevivem no rio é não não sei devem ser animais muito resistentes mas se for fazer um exame de sangue aí pode ter certeza que vai encontrar uma concentração de sei lá metais pesados cartadinhas né todas as fortes elas devem ter uma expectativa de vida menor do que as capivaras lá do Maranhão eu não sei se tem capivara lá no Maranhão mas se tiver ou então tem sim tem muitos filhos então as capivaras lá devem ser bem mais saudáveis bom mas mas comesterol alto deve ter triglicérides alto diabetes não mas aqui a gente tá tendo um melhoramento genético aí porque só tá sobrevivendo as guerreiras então todo mundo vai morrer elas vão ficar vão ficar cara radioativas então tá bom gente só rindo só rindo bom obrigada pela oportunidade achei muito bom ter a oportunidade de falar sobre esse assunto e é isso foi excelente foi a aula que eu não tive desse assunto também porque não é um assunto assim tão estudar a última coisa que eu esqueci de perguntar aqui você tinha comentado que grande parte dos trabalhos de solos urbanos estavam concentrados no sul e sudeste do Brasil são essa concentração é em termos de universidades onde esses trabalhos são feitos ou são as áreas de estudo você tá o microfone desligado eu fiz o contrário né é número de trabalhos número de trabalhos mesmo então às vezes por exemplo em São Paulo tem um monte de trabalho Campinas tem um monte de trabalho Curitiba tem um monte de trabalho entende? às vezes é do mesmo grupo em Santa Maria tem um monte de trabalho você chegou a investigar por exemplo se são predominantemente departamentos de geografia de geosciências agronomia eu sei né lá em Campinas é o Chico em Santa Maria é a agronomia em São Paulo é que é mais difícil tem um pouco dos meus trabalhos tem uns outros que que eu não lembro agora mas mas tem em deixa eu lembrar em Curitiba é o pessoal da geografia que eu tinha colocado né poxa tá muito concentrado aqui na zona que tem mais universidades a zona mais rica do país e tal e eu pensei bom mas é também a área mais urbanizada né e os problemas estão piores ainda mas assim nada Salvador Recife também né tem que pensar nossa né Fortaleza poderia ter muito né então Claudiana já fica a dica pra você aí que tá trabalhando com os da São Luís olha lá de repente vai brotar aí um trabalhinho aí não mas ó não precisa nem ir pra cidade grande não tem cidade média também só sabe porque 120 mil é cidade média né já não tem se você fizer um trabalho de saúde urbana na sua cidade já vai ser é uma coisa diferente porque não tem é muito doido mas aí tem que fazer direitinho tem que fazer descrição morfológica vou pegar a dica é hashtag fica a dica então Sheila muito obrigado viu certamente vai render frutos aí esse trabalho vai ganhar uma notoriedade não tem não temos muitas muitos trabalhos sobre isso e certamente você vai ter um bom retorno aí tomara com certeza com certeza a gente precisa porque esse negócio da classificação aí eu tô inconformada meninas querem falar mais alguma coisa pra professora obrigada eu tô lá atrás da orelha o que que vai dar se você pegasse pra analisar as árvores frutíferas aqui da região do centro de São Paulo nossa o que será que ia aparecer o centro ó o microfone é fazer um mapeamento das árvores a gente pode pegar pra fazer suco esse é o mapeamento do bem aí sim tchau gente obrigado muito obrigado tchau tchau